Olá, boa tarde amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora mais uma edição do Opinião Litoral. E nesta terça-feira, 8 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da TV Cultura, o colega jornalista, crítico musical, produtor musical, uma referência em termos de música, de arte, de cultura, Regis Tadeu. Muito obrigado, Regis, boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo aí? Vamos conversar. E Roberto Mohamed, nosso comentarista no programa de hoje. Roberto, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Chico. Ô, Regis, primeiro, até como dando a notícia para todo mundo que o Regis passa, a partir desse mês, a ser comentarista fixo do Opinião, e isso nos dá muita felicidade, porque as pessoas às vezes subestimam, rotulam a pessoa achando que ela está num assunto só, e o Regis é aquele cara que é informado. Então, ele não é um obtuso que só fala daquilo que as pessoas acham que ele fala. E Regis... Muito obrigado, palavras muito bonitas, muito obrigado. Falou? Falou muito bem. Eu vou começar com... E é uma honra para mim, realmente, fazer parte dessa equipe aqui. Regis, a gente está vendo uma confirmação de algo que começou antes na política brasileira, eu entendo que começa com a eleição do Dória para a Prefeitura de São Paulo, que é o da não política. Gente se apresentando como outsider, mas não porque é um político novo. Não, eu não sou político. Isso produziu, dois anos depois, o próprio Dória, já com dois anos de prefeitura, continuando a dizer que não era político. O Zema, em Minas Gerais, se apresentando como não político de lá. Um governador que conseguiu um fenômeno que eu não consigo entender até hoje. Ele se reelege governador sem eleger um único deputado estadual do partido dele no estado que ele governou quatro anos. E a gente teve o Pablo Massal, que foi o catalisador das notícias, dos comentários, das fofocas, do que se transformou a eleição da capital. Esse fenômeno da não política, ele se esgota ou você acha que, infelizmente, a gente vai ficar com isso aí um bom tempo? Na verdade, esse fenômeno é mais um capítulo na história de grandes farsas da política brasileira. Porque isso, na verdade, é uma farsa, é um discurso absolutamente de plástico que, na verdade, tenta capitalizar exatamente uma grande rejeição política que existe hoje numa grande parcela da população. Então, o que acontece? Quando um candidato se outorga o título de não, eu não sou político, ele, na verdade, ele está exatamente fazendo política. Então, assim, o que acontece? O caso específico do Dória, por exemplo, é um caso bem emblemático disso, porque o Dória veio com esse discurso de não política, ele foi eleito e ele jurou de pé junto que ele ficaria até o final do mandato, não teve nada disso. Deu um tempinho, ele já tentou. O que acontece? O grande objetivo do teoricamente não político é ele galgar trampolins para atingir estágios políticos mais relevantes. E a mesma coisa, o próprio, esse próprio cidadão aí, o Pablo Massal, que é uma coisa absolutamente, vou nem comentar porque não pode falar palavrão aqui nesse horário. Mas, assim, é o típico caso de um oportunista que se faz valer de uma imensa rejeição da população hoje com o político e ele se outorga a esse papel. E, na verdade, ele age da mesma forma, não tem plataforma política nenhuma. Por quê, cara? Porque ele se baseia na raiva, não é? É raiva que as pessoas têm hoje de todo o sistema político em todas as esferas. Então, na avaliação de vocês, nós teremos esse formato de agressividade, de intolerância, de intransigência que vivemos, especialmente nesta última eleição, daqui por diante? Ah, sem sombra de dúvida. Principalmente se esses personagens conseguirem os seus objetivos, que é serem eleitos. se acontecer desses personagens, especificamente, serem eleitos, todo mundo vai pensar que é uma estratégia válida. Ah, e não tem a sombra de dúvida disso, que vai perdurar por muito tempo. O que é melhor, né? Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção, até por conta da eleição americana. No Brasil, esses influencers, e a gente conversou sobre isso na última vez que você esteve aqui, a questão de que você pega uma pessoa com 5 milhões de seguidores e você não consegue entender pra quê, porque a única coisa que ela faz é tirar foto de biquíni, do lado de carrão, do lado de jatinho, onde levaram ela pra Dubai, sem perguntar quantas ela teve que encarar pra poder estar lá. Nos Estados Unidos, aconteceu um fenômeno muito curioso há duas ou três semanas atrás. A Taylor Swift, que tem, eu acho que é uma das pessoas que tem mais seguidores no mundo, nas redes sociais, declarou oficialmente o apoio à Kamala Harris. Perfeito. Seguindo o Beyoncé e outros. E não mudou quase nada o percentual, fizeram pesquisas seguidas depois e não mudou quase nada o apoio da Taylor, onde se deduz que ou o cara que ouve Taylor Swift já ia votar na Kamala de qualquer jeito, independente da Taylor apoiá-la, ou, pro eleitor americano, é irrelevante o artista que ele gosta pra onde ele vai. No Brasil, se a gente tivesse esse tipo de coisa, por exemplo, Anitta declarando voto em alguém, Ludmila declarando voto em alguém, você teria reflexo em pesquisas. Por que a gente consome tanto esse tipo de mensagem ou de apoio de que não tem nada pra colocar de relevante na vida das pessoas? Por que é muito simples? Porque hoje nós temos aqui no Brasil um coeficiente de pessoas que levam uma vida completamente medíocre. E essa mediocridade é estampada exatamente nas atitudes que ela tem no dia a dia. Então você tem hoje tanta gente medíocre seguindo pseudo-artistas que, na verdade, essas pessoas acabam agindo de acordo com as indicações desses pseudo-artistas porque as pessoas julgam que fazendo isso elas estão mais próximas dos seus ídolos, o que é um absurdo total. Mas, infelizmente, é a realidade, aliás, é a realidade educacional que a gente tem hoje. Porque as pessoas hoje, aqui no Brasil, lamentavelmente perderam totalmente a capacidade de raciocínio e do raciocínio lógico, evidentemente. Então o que acontece? Você tem uma massa de manobra agora de uma outra maneira. Você tinha antes, por exemplo, uma massa de manobra eleitoreira e agora você tem uma massa massa de manobra artística, em que eleitores, possíveis eleitores, ainda mais no Brasil que a eleição é obrigatória. Você tem eleitores absolutamente desconectados com a realidade, todo mundo vivendo numa espécie de bolha de adulação e essa bolha de adulação também é traduzida no fato de que eu vou fazer exatamente o que o meu ídolo quer porque eu vou ficar mais próximo, antenado com o que ele está fazendo. Isso é uma vergonha. Eu acho que isso até explica uma coisa que é um fenômeno americano. O artista lá consegue fazer supermercado, consegue ir no cinema. Ele pode até ter um certo assédio, mas não se compara ao Brasil, em que a gente tenta imaginar um cara medianamente famoso. Um apresentadorzinho de programa da rede TV que chega num lugar e um monte de gente vai para cima, quer autógrafo, quer tirar autógrafo, não existe mais, selfie, foto e tal, não deixando as pessoas em paz. Acho que é um fenômeno latino-americano. Na verdade é um fenômeno latino, porque você vai na Itália, por exemplo, é a mesma coisa. Você vai na França, por exemplo, são países de descendência latina. Você vai na França, por exemplo, é a mesma coisa. Agora, você vai na Alemanha, por exemplo, é diferente. Você vai nos Estados Unidos, é diferente. Você vai na... Está entendendo? Então, assim, tem muito dessa coisa da descendência latina, da latinidade da cultura, que isso acontece também em países europeus, não é só na América do Sul ou na América, mas tem também uma coisa que é o que falta, inclusive, a nós, brasileiros, que é o respeito à individualidade. Hoje não existe isso. Mas olha, Roberto, a proposta da não política, vale lembrar que política é a única ciência humana que é capaz de promover transformação social. Isso sabe-se. E essas pessoas, quando dizem que fazem a não política, estão, na verdade, fazendo política, sim, e tentando enganar o eleitor, dizendo que não fazem política. Olha, meu Deus do céu, chega dessa conversa, chega dessa verdadeira infâmia, dizendo a política como se a política fosse o grande mal do mundo, o grande mal do país, quando é, na verdade, vai dar a solução mais lógica, porque é democrático. Não, e esses candidatos dizendo, não, nós somos antissistema. O que eles querem dizer, na verdade, nós somos antissistema. Antissistema. Mas nada mais entranhado no sistema do que esse tipo de discurso. Absurdo. É verdade, sem dúvida nenhuma. E a quer dizer... Fala, Roberto. Mas é engraçado que a gente tinha uma certa rejeição a isso. Eu não sei se... A gente vai... Vamos lembrar aqui de quando o Silvio Santos ensaiou uma candidatura presidencial. Mas se fala hoje, analisando aquele momento com os olhos de hoje, que ele foi barrado, que o governo fez de tudo para que ele não saísse, mas em nenhum momento o Silvio Santos se tem certeza de que ele iria mexer no tabuleiro político com tanta eficácia. Nós tivemos um caso há décadas atrás, na verdade, no século passado, durante o Plano Cruzado, que foi a candidatura do Antônio Emílio de Moraes, lançada a pedido do Sarney, para fazer frente ao Maluf e permitir que o Quércia nadasse de braçada. Então, o Emílio só atacava o Maluf. Não conseguiu, porque no final ele foi para o segundo turno com o Quércia de qualquer maneira. Mas... Ah, não. Mas naquela época... Não. O Quércia ganhou porque não tinha segundo turno, não é isso? É, não tinha segundo turno. Tinha. E o Quércia acabou ganhando a eleição por conta da briga focada ali. Eu acho que ali foi o primeiro momento. Mas a população... O Emílio ficou em terceiro lugar. Mas o Emílio foi boi de piranha. Mas ela não premiava. Sim, não, não, não. Exatamente. O Silvio Santos não se apresentou depois do programa de televisão em que ele disse que queria ser candidato. que ele falou que foi o melhor camelô, o melhor apresentador, posso ser o melhor presidente da república. Em nenhum momento nas pesquisas mostrou que ele ganharia eleição. E isso foi repetido recentemente pela absolutamente patética candidatura do Datena. Mas, assim, é absolutamente patético. Nessa do Emílio de Moraes, eu lembro até da campanha criada pelo marketing, que dizia assim, já temos em quem votar. Porque os políticos eram os políticos tradicionais, Maluf, Guércia, aí aparecia um novo. Já temos em quem votar. Por mais bem intencionado que tivesse sido o Antônio Emílio, foi usado pelo sistema. Rejo, vou pedir sua licença. Roberto, vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião litoral desta terça-feira, 8 de outubro e hoje, recebendo aqui nos estúdios da Telecultura, Rejo Estadeu e Roberto Mohamed Amin Jr. Roberto, por favor. É, a gente também tem uma outra coisa que a gente cobra e essa questão da não política acaba contaminando essa divisão da sociedade. E a gente cai naquilo. Eu não lembro se foi Humberto Eco ou quem foi que falou que a internet deu voz aos idiotas. Humberto Eco. Deu voz aos idiotas da aldeia, que era que ninguém dava bola. Porque é muito engraçado quando você observa que o cara antigamente, os idiotas sempre existiram. O problema é que para o idiota ser conhecido, como por exemplo o Olavo de Carvalho, tinha que escrever livro, tinha que dar palestra, tinha que dar aula, tinha que tentar aparecer na televisão. E aí hoje, basta o cara criar um avatar e ir lá escrever qualquer bobagem, qualquer bobagem, às vezes assinando como Luiz Fernando Veríssimo, Machado de Assis e outros mais, e para lacrar na internet e falar a bobagem que quiser. E o próprio Olavo virou superstar naquele início da ascensão da direita. O que nos leva a crer que o Leandro Karnal, naquele livro dele Todos contra Todos, eu sempre cito aqui, porque é um livro que desmistifica essa história de que o povo brasileiro é pacífico, o brasileiro cordial, e ele fala que nós somos extremamente violentos, nós somos extremamente belicosos. A gente não teve como principal dano dessa coisa da não política, porque mesmo o Bolsonaro, com mais de 20 anos de política no baixo clero, veio com esse discursinho em 2018, que a partir daí nós rachamos, e a gente, pelo que a banda toca, nós vamos ficar nessa durante muito tempo ainda, prestigiando idiotas que se escondem através de avatares, de falsificações. Na verdade, se você for pensar bem, isso é o reflexo direto de uma sociedade completamente idiotizada. Uma sociedade que perdeu, eu repito isso, perdeu a capacidade de raciocínio lógico. Então, nada mais natural que você tenha uma suposta representatividade de uma sociedade idiotizada e de uma sociedade infantilizada, como a gente tem hoje, do que ter essas figuras absolutamente patéticas, que, na verdade, representam todos... Tem um discurso... Os publicitários gostam muito de dizer que é preciso que você sane a dor do teu cliente. A dor, na verdade, é aquilo que você deseja. Então, o que acontece? Você tem hoje figuras absolutamente deprimentes, figuras absolutamente patéticas na política, e eu não estou falando daqueles candidatos folclóricos, não. Eu estou falando de gente, realmente, que conseguiu obter uma representatividade dentro de uma sociedade idiotizada, oferecendo exatamente atitudes idiotas para saciar essa sanha da... É aquilo que o público eleitor quer. Exatamente. Então, ele oferece aquilo que ele quer. É aquela história da conversa de mesa de barco, o Humberto Eco faz referência a isso, a conversa da mesa de barco passou para a internet. Então, aquilo que você dizia entre amigos, falava mal de todo mundo, falava mal do governo... E era ridicularizado pelos próprios amigos. Pelos próprios amigos, resolvia os problemas do mundo na mesa do barco, passou aí. Então, tudo isso foi para a internet, para a rede social. Está aí, essa legião de imbecis, todo mundo dando palpite a respeito de tudo. E trazendo problemas seríssimos, sobretudo no âmbito da educação. Porque hoje, nenhum aluno mais quer ouvir um professor, por melhor que seja a formação desse professor, por melhor que seja a experiência que ele tem, ninguém mais quer ouvir, porque isso aqui é suficiente. Para qualquer aluno, por mais cretino que seja. O pior disso, o pior disso é que você vê hoje, você levantando, Chico, esse tema, eu também não quero me estender, mas hoje, você vê o nível de agressividade de alunos contra professores, que é um negócio inconcebível. Eu não quero ser saudosista, eu sou o mais velho de todos vocês aqui, mas assim, eu sou de uma época, você não podia levantar a voz contra o professor. E hoje, você vê a quantidade, corriqueiramente você vê professores sendo agredidos, ou por alunos, ou por pais de alunos completamente desequilibrados, que explica também o próprio desequilíbrio do aluno. Então, é um círculo vicioso de maldade, é inconcebível isso. E tem solução? Não, não tem. A única solução que eu vejo é que ocorra, eu vou ser muito otimista, a longo prazo, algum tipo de revolução cultural no Brasil. E quando eu falo revolução cultural, é uma revolução cultural em si, pedagógica, social, educacional, porque se não tiver isso, eu tenho certeza que nas próximas décadas, o povo brasileiro vai voltar a viver em árvores e comer carne crua. Roberto. É inacreditável. Você sabe que tem umas coisas, eu noto isso claramente na questão do MBR. Tudo isso que a gente está falando aqui, porque essa questão do discurso da não política me lembra muito Mário Covas. Mário Covas esteve no programa do Jô, ele era governador de Estado, e o Jô começou a conversar sobre a eleição de 89, que elegeu o Collor. E o Covas, confirmando aquela história... Collor, inclusive, com o mesmíssimo discurso... Dessa turma, exato, mas aí é aí que eu vou chegar. E lembrando que o Collor dizia-se que tentou ser vice do Covas e o Covas sequer o atendeu, porque o Covas o desprezava como político. E o Covas fala o seguinte, Jô, bater no abstrato é a fórmula mais correta que existe. O que é bater no abstrato? Eu vou perseguir os marajás. Alguém veste a carapuça de marajá? Alguém se identifica como marajá para se defender? Não. Então eu escolhi um adversário que não existe. É uma figura abstrata e quando você bate no abstrato, o abstrato não se defende. E você bate sozinho e pode fazer o discurso que quer. O moinho, era o moinho do... O moinho de Don Quixote. Hoje virou o sistema, virou a classe política. A corrupção. Aí você cria um movimento independente que se aninha num partido, porque ele não é um partido, mas se nega a seguir as orientações daquele partido e vive de lacração, mas uma lacração infantilizada. e se considera hoje o porta-voz da política para adolescentes de 16 a 18 anos que vão votar achando que o legal é aquilo. Mas o que é mais eficiente para um público infantilizado do que uma lacração infantilizada? É a união perfeita da estupidez com a idiotice. É a mediocridade. É o que disse o ex-ministro Rubens, que no Brasil vive hoje a normalização da mediocridade. Perfeito. E hoje a situação é muito pior, porque hoje nós vivemos a normalização da estupidez. A pessoa bate no peito orgulhosa da própria estupidez. Acha isso normal. É o que temos visto hoje, até mesmo dentro de famílias. Você tem pessoas da mesma família chegando a dias, de fato, até por conta dessa estupidez que tomou conta do país. Tanto que, inclusive, meu amigo e minha amiga, você que está assistindo esse programa, não há uma ferramenta melhor para você quebrar o pau com a sua família do que participar de grupo do WhatsApp familiar. Ah, isso é terrível. Não tem coisa melhor. Você não quer falar mais com o seu sogro, você não quer... Entra no grupo do WhatsApp. Acabou. É, mas tem algumas coisas que apontam daí e eu acho que a gente está... Quando a gente fala do que foi a violência desse primeiro turno na política, que ficou bem evidente em São Paulo, mas quantos anos aconteceram em que tiveram que chamar Força Nacional, Forças Armadas na Rua, TRs pedindo reforço. A gente vê no Rio de Janeiro... Pouca gente sabe que quando o Bolsonaro... É que você fala isso, fica aquela coisa de Ah, porque ele é de esquerda. Quando o Bolsonaro queria o comprovante impresso de voto, aquilo era encomenda. Mas sabe de onde? Das áreas conflagradas no Rio de Janeiro. Você imagine a milícia exigindo na porta da escola me dar o comprovante de votação. Gente, será que não passou pela cabeça de ninguém que o recibo... Nem quando era papel você tinha recibo de voto? Como é que eu vou sair no bolso com um documento que alguém pode me exigir para provar em quem eu votei? Aquilo foi de uma excrescência tão grande e tão escancarado como foi a portaria deixando que um cara tenha 50 armas. 50 armas. O cara tem dois braços. Mesmo que ele tenha um apartamento e uma casa de praia, bastam duas. O cara estava tendo arma para quê? Para comprar 50 armas legalizadas, fazer um boletim de furto no dia seguinte e entregar aquela arma para a milícia, para o tráfico, para isso. Então, ninguém percebe o óbvio, Regis. Por isso que eu estou dizendo que a gente vive hoje a normalização da estupidez. A sociedade inteira brasileira, inteira também, obviamente que não é 100%, mas é 99,3% e não me pergunte como eu cheguei a esses 3%. Você tem a normalização da estupidez. Então, quando você tem a normalização da estupidez, você não tem mais o raciocínio lógico. Então, você não consegue entender o contexto que você está vivendo. É o que a gente fala. Hoje, o Brasil, lamentavelmente, o Brasil é uma nação em que os habitantes sabem até ler, mas não conseguem compreender o que eles estão lendo. Então, assim, coisas óbvias como isso e uma série de outras barbaridades, isso é para o público, ah, mas não tinha pensado, não imagina, não deve ser isso. Claro que é. É isso mesmo. Claro que é. Aliás, como dizia o antropólogo Darcy Ribeiro, não é feliz da nação, cujo povo sabe ler, escrever e contar no sentido das quatro cooperações matemáticas. Infelizmente, nós estamos ainda longe disso. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com a opinião litoral. Muito bem, estamos de volta com a opinião litoral desta terça-feira, 8 de outubro, e hoje recebendo, com muito prazer, Régio Estadeu e Roberto Mohamed Amin Jr. Um tema do momento, Roberto, é a guerra no Oriente Médio que se arrasta e pode ganhar contornos muito graves. É, vamos um tema mais leve, vamos deixar de falar um pouco de política brasileira, vamos um tema mais leve, resmolar. Nossa Senhora! É, mas, eu acho que puxa, porque a gente estava vivendo um momento com guerras muito localizadas, motivadas por disputas territoriais, de repente o mundo se vê diante de duas guerras intensas, que mexem na economia mundial logo depois de uma pandemia, e que ninguém está se tocando, que a gente está caminhando para a possibilidade de uma recessão mundial que pode ser mais grave até que a de 29. porque você pode ter, se a coisa pegar fogo no Golfo, no Oriente Médio, a gente vai ter o petróleo disparando porque o Irã é um grande produtor. Já aconteceu, já está acontecendo. praticamente só vende petróleo para a China e está torcendo para acabarem com o Irã. E tem uns elementos históricos que explicam algumas coisas e que as pessoas às vezes não se tocam por causa dessa... Tudo é estereótipo, tudo é imagem colada. Por exemplo, as pessoas acham que os árabes são todos iguais, esquecendo até que os iranianos nem árabes são. Exatamente. E que, eu disse aqui no programa que nós fizemos com um brigadeiro, e que eu disse as pessoas não têm ideia de que o ódio que os sunitas têm pelos xiítas é igual ou maior do que o que eles têm pelos judeus. Exatamente. Ou seja, os árabes não são todos iguais e principalmente os muçulmanos não são todos iguais. A guerra Irã-Iraque, que já foi esquecida na verdade, mostra bem o enorme erro que os americanos fizeram em derrubar o Saddam Hussein porque ele era a fonte de estabilidade naquela região e um anteparo Por mais incrível que pareça. E a mesma coisa que aconteceu no Afeganistão. E eu acho que essa falta de interpretação é que está fazendo com que você tenha, por exemplo, está certo que no Brasil tem muito idiota uma mulher na Paulista dizendo que ela era a favor de Israel, estava com a bandeira de Israel porque eles são cristãos como nós. Mas é engraçado como a nossa dicotomia política acaba provocando esse tipo de coisa porque agora virou moda. A esquerda é contra Israel, a direita é a favor de Israel e não sabem nem o que estão falando. Nada, nada. mas é um raciocínio tão burro e um raciocínio único, estúpido. Mas você sabe o que acontece? Veja bem, eu quero dar um exemplo aqui para vocês. É a mesma pessoa que acha que chinês, coreano, é tudo japonês. Tudo japonês. Ah, japonês. Não, peraí. O cara é chinês. Não, é de Taiwan. É coreano, não é coreano. Não, é tudo japonês. É a mesma coisa. Você tem hoje, lamentavelmente, no Brasil e também no restante do mundo, uma unificação do raciocínio escúrpido. Essa, esses conflitos, principalmente Rússia versus Ucrânia e esse conflito agora terrível no Oriente Médio que é um conflito que jamais vai ser extinto porque envolve dois elementos básicos que é o conflito religioso e o poder pelo petróleo. Lá, o discurso do mundo, não, temos que ter energias limpas, esquece, esquece, o petróleo ainda vai ser um elemento muito preponderante na disputa de poder entre as nações. Então, lamentavelmente, o que a gente está assistindo agora no Oriente Médio é um conflito que de tempos em tempos tem uma temperatura maior, menor ou entra em erupção como o que está acontecendo agora e lamentavelmente não vai acontecer, não vai acabar. Agora, precisa acabar esse negócio de que todo muçulmano é igual. Precisa acabar que todo muçulmano tem ódio de Israel ou que Israel, você está entendendo, precisa acabar com esse pensamento único porque, quando você vai analisar isso de uma visão macro, é um negócio extremamente complexo e remete, evidentemente, a disputas tribais do passado. Não tem como isso. E aí, o erro de conceito. O Likud, partido que é o Netanyahu e que prega a não existência de dois estados, o Likud é radicalmente contra e aí a gente entende tudo isso que está acontecendo lá. Mas, na verdade, nunca teve sentido. isso foi uma bobagem feita pela ONU em 1948. Por quê? É um estado só com dois povos coabitando. Qual o problema? Quer dizer, para quem não sabe, tem deputados árabes no parlamento de Israel. Exatamente. E o judeu árabe é de se ver diferente, chamam de faraditas, o judeu árabe se vê diferente do judeu europeu. por uma questão de formação, porque ele está acostumado a viver naquela terra, ele convivia com os árabes. Historicamente, os povos se deram bem. Foi a imposição da ONU e, na verdade, tudo o que está acontecendo lá, em consequência, é culpa de Inglaterra, França e Estados Unidos, que mandaram naquela região, assim como aconteceu na Indochina. e a gente nem imagina quantas bobagens os franceses fizeram, porque eles, então, esmerdearam tudo. Atrocidades, né? É um povo que posa como o perigo da cultura e, no final das contas, liberdade, fraternidade, blá, 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 é aqui, é lá, blá, 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 é. Mas o grande problema é as pessoas não entenderem que o Ocidente causou tudo isso e não quer arcar com a responsabilidade. Por exemplo, na Ucrânia o Putin disse uma coisa logo no início para justificar o cerco e posterior invasão, só que a história não pode mentir e a história não mente, ela pode ser manipulada. A Ucrânia nunca existiu. Esse desenho, a Ucrânia é o berço do Império Russo, mas mais do que isso, quem criou essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi Lenin numa bobagem sugerida até pelo próprio Trotsky, dizem que Stalin era contra, eram, são estados, era como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, só que aí deram o nome de república, o pior é que os caras acreditaram. Quando o regime soviético ruiu, falou, não, agora nós somos repúblicas independentes, mas eles nunca foram repúblicas independentes. e nunca foram independentes em todos os sentidos, sentido econômico, sentido político, nada, nunca foram. Zonas territoriais, unidades administrativas. E o mundo... Já foi acontecendo na Igoslávia, na antiga Igoslávia, também é a mesma coisa. Que nunca nasceram, não eram países, eram feudos, que depois os caras, não, eram países. E aí você tem paizinho desse tamanho, e quando chega na Olimpíada tem três, um cara segurando a bandeira e dois dando tchau. Porque não tem. E aí você vê uma guerra brutal em cima disso, e as pessoas falam, são origens e tal. Que origens? Aquilo nunca existiu, são países que não existiram. Então, é inacreditável como a falta de cultura acaba refletindo em um lado apoiar esse, um lado apoiar aquele, e que se cobram determinadas atitudes, quando na verdade é o total... Você falou, é a ignorância planificada, é a ignorância padronizada. E todo mundo acaba querendo falar sobre tudo. É questão da violência, porque a população acaba sendo penalizada, sofrendo, morrendo, sendo vítima exalda, exatamente por tudo isso. Ou seja, ninguém pensa nas crianças, ninguém pensa na população, no sofrimento da população em razão de isso. Ah, mas você sempre vai ter o lado mais fraco de toda essa história, de toda essa manipulação, e manipulação em todos os aspectos, a manipulação política, econômica, social, territorial, como acontece no caso. Isso na verdade sempre é o povarel que eu falo, povarel que não tem nada a ver com isso. A massa, que é impressionante. O grande problema, principalmente desse conflito que está acontecendo agora no Oriente Médio, que é realmente um conflito muito pesado, a gente aqui no Brasil tem a mania de achar que não é com a gente. Não, cara, é um negócio muito sério. Porque fatalmente, se não acontecer algum tipo de fato que interrompa, porque é guerra. Não é coisa de é guerra. Ah, mas é guerra. Se você lança um míssil num outro país, é guerra. Agora, se não acontecer absolutamente nada que interrompa isso, a coisa toda vai crescer numa escala que vai começar a ter a polarização. A polarização americana, a polarização chinesa, a polarização... Aí é que o negócio... As guerras mundiais começaram assim. Pequenos, entre aspas, fatos que desencadearam depois o envolvimento. Aí é bola de neve. Um conflito internacional de grandes proporções e as consequências são absolutamente imprevisíveis. Afinal, quantas pessoas já morreram nesses conflitos? Tanto no Oriente Médio quanto na Europa. Não se sabe. Você tem uma estatística a ver. Precisa a respeito disso. E tem uma outra bomba que vai estourar logo, que é a China e Taiwan. A China, ela só está esperando um momento propício, mundialmente falando, para anexar Taiwan. É outra bomba que vai estourar muito em breve. E aí, você nota que os Estados Unidos tanto têm certeza que isso vai acontecer, que o valor estratégico de Taiwan são os semicondutores. Exatamente. Taiwan é como a Singapura. Singapura, todo mundo fala do porto de Singapura. Singapura só tem o porto. Ela não produz nada. Ela é uma ilha. Só que ela virou um hub port para a Ásia inteira. É o único hub port do mundo. Não dá para fazer aqui. A BTP fala que vai fazer o manual. Quem são isso? 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 O mundo nunca reconheceu o Taiwan. Ele tem um status diferenciado na ONU, mas ninguém nunca reconheceu o Taiwan como um país. A verdade é essa. Porque ninguém quer cutucar a China. E também ninguém dá bola para a ONU também. A ONU também é de contato, não serve para nada. Vamos combinar. Também. Mas o mais importante, e o Regis fala de uma coisa, eu acho que em relação a Taiwan, a China está esperando no momento certo, porque ela sabe que no momento certo ela invade e ninguém vai falar nada. O Japão pode dar um gritinho, mas também para... Ah, acabou. Chama o Ultraman, o Ultraseve, e resolve o negócio, acabou. Ultraseve, o Ultraseve era mais legal que o Ultraman. Mas não vai dar em nada. Ninguém vai defender. Principalmente por quê? Porque os Estados Unidos estão prontos para produzir semicondutores. É isso. É isso. Se não estivessem, aí sim. Mas o Trump, o Trump, se tocou disso e iniciou a construção, a retomada da produção de semicondutores nos Estados Unidos. E é justamente isso que eu queria que a gente conversasse no segundo bloco, a gente só passou de leve, porque a eleição americana também acho que vai trazer um elemento muito importante para um mundo novo que a gente não sabe que vai acontecer, porque a Kamala não é a santa, a Kamala não é a santa que todo mundo pensa que é, e a democrata de centro-esquerda que todo mundo pensa que ela é. Muito bem. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com a opinião litoral. Muito bem, estamos de volta com a opinião litoral e agora vamos para o último bloco do programa nesta terça-feira 8 de outubro com o Rézio Tadeu e Roberto Mohamed. E na pauta a eleição americana em novembro, Roberto. É, Chico, e eu queria que a gente, porque durante o ano passado, o ano retrasado aqui no programa, eu sempre falava, ainda bem que o presidente, tomara que o Biden vá até o final do mandato e não morra, porque a Kamala é a última coisa que a gente precisava agora. Eu vou relembrar um fato aqui que vai mostrar que a gente fica falando que lá é ela, porque a dicotomia da nossa esquerda que é tão infantilizada quanto a direita. É por isso que eu sempre falo assim, qual é a minha opinião política? Detesto todo mundo. O que está acontecendo? Nós falávamos aqui e criticávamos, quando houve aquela ida da presidente da Câmara americana para Taiwan, que não tinha nada a ver com nada, porque o presidente da Câmara dos Deputados lá, o presidente do Senado, que é a vice-presidente, ainda tem uma justificativa, porque as comissões do Senado de Defesa, de Comércio Exterior, de Relações Exteriores, são extremamente fortes. Mas a Câmara não. O que ela foi fazer lá? Provocar a China. E a Câmara ia com ela. O Biden já tinha pedido para a presidente da Câmara não ir, ela foi, e a Câmara queria ir junto. E o Biden conseguiu segurá-lo, os assessores do Biden conseguiram dizer, assim, ela aí a gente consegue transformar em irrelevante. A senhora é a vice-presidente, se a senhora descer lá, o bicho pega. É uma manifestação explícita de um apoio inconveniente. E durante a invasão russa, o início da invasão russa, ela chegou a defender o uso das forças da OTAN. O que deflagraria uma guerra, porque se eu tenho um armamento nuclear, eu falo, nós vamos entrar em guerra um contra o outro, mas não vamos usar bomba atômica, combinado? Isso não existe. Quer dizer, ela me parece, às vezes, que as pessoas enxergam a Câmara como aquela, é uma mulher, ela vai, uma mulher não quer dizer nada, olha a primeira-ministra da Itália. A mulher é doida. Quer dizer... E a Margaret Thatcher, então? Pergunta para qualquer inglês, qual é a lembrança que ele tem da Margaret Thatcher? Então, é preciso entender que a gente está diante de uma possibilidade de ou ter um maluco egocêntrico como presidente da maior potência do mundo. Com péssimo cabelo, diz isso. E, do outro lado, uma mulher que a gente não sabe até que ponto toda essa imagem sorridente que ela construiu é negada pelas suas declarações políticas de dois anos atrás. Será que, realmente, o mundo vai estar mais seguro com uma vitória democrata? Às vezes, eu falo, o maluco pragmático e egocêntrico pode ser mais seguro para o mundo? Porque, vamos lembrar do que ele fez. Tirou os Estados Unidos da organização... da OTAN. Da OTAN. Parou de pagar. Tirou os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. É uma grande banana. Tirou, cancelou projetos americanos de ajuda para inúmeros países que estavam em conflito. ele não foi totalmente maluco. Então, vamos... Eu acho que, tão importante quanto e talvez decisivo para a ação da China em relação à Taiwan, seria o terceiro conflito que a gente teria ao mesmo tempo no mundo. E não vamos... Eu queria uma outra coisa jogada aqui. A nossa tradição, o brasileiro cordial. Sim. Primeira Guerra Mundial. A gente mandou um corpo de enfermeiras para a Europa. Segunda Guerra Mundial. se meteram à besta. O que os americanos queriam era a base aérea no Rio Grande do Norte. Eles não estavam nem aí para a nossa participação. Mas o Brasil viu uma chance de ganhar dinheiro e influência política. E mandou a FEB para a Itália. Que foi um desastre porque os nossos oficiais eram horrorosos, incompetentes, imbecis e corruptos. Porque esse negócio de achar que militar é honesto só porque ele é militar isso também é uma conversa. Não, não é xin. Até os casacos não eram impermeáveis. Mas foi lá fazer um papelzinho de jogo de cena na Itália que já estava rendida mesmo. Com o sacrifício de um contingente imenso de soldados que lamentavelmente... Pobres. Que eram gente pobre. Lamentavelmente serviram de... Eu falo de boi de piranha. Só que dessa vez, Regis, vamos olhar para o resto da América do Sul. A gente tem um louco, esse é louco, completamente louco na Argentina. Sim. A gente tem um outro louco como o Maduro na Venezuela. Eu acho que a gente não passaria tão ao largo dessa vez de um conflito generalizado. Não, totalmente. E vamos lembrar o seguinte, a Kamala, ela tem, e quem acompanha a trajetória dela política, sabe que ela tem uma personalidade delicosa. Ela vai para confronto. Então, assim, obviamente, e pegando uma frase que você acabou de dizer agora, todo maluco, de vez em quando, faz alguma coisa certa. O grande problema do Trump foi a tentativa de golpe. Esse foi o grande problema. Porque, obviamente, que enquanto ele fosse, seja um maluco e tratasse ali das questões internas americanas, longe da gente, ok, o grande problema foi a tentativa de golpe. Como aconteceu a tentativa de golpe aqui também. Vamos deixar isso claro. E eu quero deixar muito claro que eu sempre falo mal, tanto da esquerda quanto do centro da direita, porque eu detesto todo mundo. Para mim, ninguém vale nada. Então, o que acontece? Há, sim, uma possibilidade imensa de um... É isso que as pessoas não percebem. Há, sim, uma possibilidade imensa de conflito mundial. Imensa. Porque quando você tem Rússia, Ucrânia, você tem Oriente Médio, você tem China e Taiwan, e você tem os Estados Unidos tendo, evidentemente, a gente não sabe o que vai acontecer na eleição americana. Porque a eleição... O grande problema da eleição americana é que o voto é facultativo. Então, você não tem... O fator que decide a eleição americana é quem não vota. Você está entendendo? Esse é o problema. É quem não vota. quem... Eu falo isso, às vezes as pessoas acham que eu estou maluco. Mas, assim, o fator decisivo da eleição americana é o cara que não sai de casa para votar. Porque esse é o que poderia decidir. As pesquisas nem identificam isso com muita clareza nos Estados Unidos. Exato. Você está entendendo? Então, pode acontecer qualquer coisa. Agora, que realmente, nós aqui no Brasil, povo imbecilizado, a gente precisa parar para pensar de que tudo que acontece no mundo vai refletir aqui ou vai refletir na Bolsa de Valores ou vai refletir no comércio. Vai refletir. Então, a gente precisa parar de achar que o Brasil... Vamos se preocupar com o que está acontecendo aqui. Não, cara. Tem tudo... E outra, a América Latina passa por um momento de instabilidade econômica e social absurda. Você vê, hoje na Argentina é inacreditável. mas você vê... Outro dia, eu vi uma matéria que eu fiquei absolutamente estarrecido. Médicos na Argentina vivem abaixo da linha de pobreza. Médicos. Então, assim, me explica como esse maluco presidente da Argentina, eu fã dos Rolling Stones, Costeleta, como é que esse cara está no governo obtendo um respaldo político com a Argentina vivendo na linha de pobreza. Não vou nem comentar o negócio da Venezuela porque isso aí é tirania pura. Isso aí é republiqueta. Aquela coisa que a gente vê nos filmes. Então, assim, a América Latina também está próxima de ter um certo conflito. Ainda não é preponderante. Agora, desculpa, meu amigo, não adianta você ir lá na ONU, a ONU condena, não sei o quê. Cara, a ONU não serve absolutamente para nada. Efetivamente. E o nosso presidente não saía lá, fazendo discursos. Não, é chapa. É chapa. E nesse contexto, Reis, a política internacional que o Brasil pratica, a nossa política, como é que você vê? Absolutamente por exibicionismo. exibicionismo. Puro exibicionismo. Porque não adianta nada o presidente Lula vai lá discursar na ONU, não sei o quê. Cara, todos os governantes já discursaram na ONU. Então, assim, o Brasil, ele visa atingir um papel de importância mundial que absolutamente o Brasil não tem. Não tem. Cacife para... Ah, não. Imagina, o presidente Lula tentando mediar o conflito da Rússia e da Ucrânia. Isso é um absurdo total. Imagina, isso é a mesma coisa que você botar o Tiririca para tentar acalmar a briga de torcida organizada, não? Ali na Paulista. É, mas eu acho que aí a gente pode até... Aliás, outro dia nós até comentamos que ele disse que resolveria o conflito na Europa numa mesa de cerveja, né? Tomando cerveja com o Putin. É, ele praticamente disse isso, né? Agora, sabe o que é curioso? Porque me parece um pouco que esse protagonismo é feito mais para o público interno. As idas, os discursos dos presidentes brasileiros na ONU, Chico, sabe o que me parece? É aquele show da Elis Regina no Olimpíada de Paris, início dos anos 70, que alugaram o Olimpíada, levaram ela, fizeram fazer o show para virar notícia aqui. Vou te dar um exemplo mais recente. O show da Ivete Sangalo no Médicos Square Garden. Alugaram o Médicos Square Garden, a Globo alugou o Médicos Square Garden para fazer o show internacional da Ivete Sangalo. Aí, faltando 10 dias, começou uma imensa distribuição de ingressos para a comunidade brasileira. Por quê? Porque ninguém tinha comprado. É isso aí. O exemplo da Elis Regina, eu atualizo para o show da Ivete Sangalo. É, é como a carreira internacional da Anitta. Exatamente. Factoide. É tão verdadeiro quanto uma nota de 3 reais. Quando você considera a carreira como pessoas influentes, aí você vai falar de um Sérgio Mendes, um Milton Nascimento. Eram repivalins que são respeitados lá fora. Agora, e nunca venderam muito disco, mas os músicos conheciam o Sérgio Mendes, o Milton Nascimento. Agora, carreira internacional de Anitta, carreira internacional... É uma piada. É, isso aí o nosso querido presidente Lula, volto a dizer, eu detesto todo mundo, hein? Direita, esquerda, centro, centro e esquerda, detesto todo mundo. Nosso querido presidente Lula tem internacionalmente a mesma importância, por exemplo, do Amado Batista numa carreira internacional na Europa. Que dá bola, né? Amado Batista. Ah, falou, fala aí, Lula. Tá, tá bom. Vamos tomar um café. Muito bom. O Régio, o Roberto, teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo. Pô, acabou já? Acabou o programa, já? Vê como passa rápido. Quando o programa tem conteúdo, viu, Régio? Passa rápido. É, é isso aí. E nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião Literal. Muito obrigado a todos. e aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.